Ele é meu irmão, sim! Ele é filho do meu pai! Ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina para, em cada olhar Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre É a doce que você tá sentindo? Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas Palavras pequenas Palavras Momento Palavras, palavras, palavras Palavras, palavras Alnão Palavras Cê tá aí, não tá, Pedro? Cê tá me esperando? Música A EV U Eu não tenho medo de você. 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 Então... O que aconteceu? Onde é que eu tô? Você tava se afogando. Quem é você? Me chama a bola. É você.